Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês, que dessa vez é de mais um produtinho da Monange. Dessa vez eu acho que não é lançamento, tá? Porém, eles trocaram a embalagem, que é o Monange Hidratação Intensiva com Extrato de Oliva. Tá falando aqui que ele é novo, porém, eu acho que eu já vi esse daqui, mas com outra embalagem, esse extrato de oliva, tá? Eu acho que o lançamento é apenas a embalagem que é nova. É bem bonitinha essa cor de embalagem, gente. Tô, assim, bem surpresa, bem, assim, encantada com essa embalagem de tão bonitinha que ela é. Ela é aquele esquemão de sempre, ó, da Monange. E atrás tá falando assim, Hidratação Intensiva, Extrato de Oliva, para inspirar você todos os dias. Monange hidrata por 48 horas até as peles mais secas, deixando uma maior sensação de bem-estar. Nutrição até a segunda camada da pele. Hidratação Intensa, desde a primeira aplicação, pele macia, combate os quatro sinais do ressecamento. Os quatro sinais são aparência esbranquiçada, perda da elasticidade, desidratação e toque áspero. Nos ingredientes, o segundo item é a parafina líquida, tá? Não sei se vai dar pra ver. Porém, todos os hidratantes da Monange tem parafina líquida e todo mundo sabe disso, não é novidade pra ninguém. Ele vem em 200ml e, se eu não me engano, eu paguei 12 reais, tá? Nesse hidratante. Ah, e eu quero fazer uma observação. Tem gente falando aí que eu paguei caro na base da Ruby Rose. Gente, eu comprei a base da Ruby Rose, que é essa daqui, só pra abrir um parênteses aí, que não tem nada a ver. Mas eu vou aproveitar e já falar. Quando eu comprei essa base aqui, inclusive comprei errada, só tinha ela pra vender no YouTube. Então, eu não tinha a menor ideia de quanto que custava. 30 reais pra mim, vou falar pra você que não foi barato, mas foi um preço até ok. Eu imaginava que seria até mais caro, por se tratar, por ser a Ruby Rose, pela Ruby Rose já tá mais cara mesmo. Eu comprei no site que se chama Imagino Tudo Isso, eles têm página no Instagram. É uma ótima loja, porém, eles têm um preço mais caro que as outras lojas, tá? Então, como só tinha lá, eu acabei pedindo lá mesmo, pedi cor errada. Não sei se vou pedir novamente, porque eu pedi uma da Boca Rosa, que trocou a embalagem. Essa daqui, eu acho que eu vou até passar pra frente, porque eu tenho algumas bases ali pra terminar. E essa daqui não bateu com o meu dom de pele, pra dar certo, vai ter que misturar. E eu não sei se vou conseguir fazer isso toda vez, então eu acho que eu vou passar pra frente, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. A textura desse hidratante... Você pode ver que é uma textura meio látex, ó. É como se fosse uma cola. Sabe aquela cola descola? É a mesma textura. Ó. Igualzinha. Eu acho que eu nunca tinha visto um hidratante com essa textura. Ó, ele é bem diferente. Olha que textura esquisita. Ó, você passa na mão, parece que você passou cola. Porém, na hora que você passa na pele, eu não sei o que acontece com esse hidratante, gente. Olha o jeito que ele fica. Ele some. E ele não fica oleoso na pele. Olha isso. E fica um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho de monange mesmo, sabe? Aqueles monange que tinha antigamente, que era bem cheiroso. Ó. Não tem nada. Tá seco, ó. Fica um pouquinho oleoso, porém depois ele seca, ó. Um pouquinho oleoso não. Um pouquinho molhado, úmido, né? Porém depois ele seca. E, gente, a textura dele é muito esquisita. Eu não tô acostumada com esse tipo de textura, tá? Não sei se eu vou ficar com ele. A hidratação dele é blaster. Não tem nem o que falar de mal desse hidratante. Porém, a textura dele é um tanto quanto estranha. Apesar dela absorver bem na pele. Porém, a minha pele não é extra seca, né? Eu comprei mais pra experimentar, pra ver como que ele ia se comportar na minha pele. Porque eu tinha muita curiosidade de saber como que ele ia ficar na minha pele. Gostei. Mas, não sei se ele fica na coleção, tá? É isso, gente. Essa foi a minha resenha do Monange. Hidratação intensiva. Extrato de oliva. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.